Música Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu novamente aqui com a vó de Luz e a tia Toinha estamos aqui de saída, estamos aqui na casa da tia Toinha aqui em Cocal das Montanhas aqui no município de Esperantina, Piauí e com a ideia do vídeo vamos sair para uma certa pescaria ainda vai ver se vai dar certo no entanto que a vó de Luz aqui vai fazer um encontro com a comadre dela Fardinha que não se vê e voltar onde ela já morou que é um lugar bem distante um lugar bem bacana é onde eu gravei o vídeo que passa o seu diabinho que é o apelido diabinho portanto vamos passar o dia com os cumpades né vó de Luz e primos esse nós passo o dia comendo peixe primo porque faz tempo que eu não fui mais tenho vontade de ir, antes de eu morrer tenho vontade de ir e vou indo hoje pronto acompanha o vídeo que vai ser muito bom aqui com a vó de Luz e a tia Toinha o Toinha também está aqui e aí vamos nos encontrar com a madrinha Antônia e o padrinho João já vi que vai ser bom demais com certeza com certeza com fé em Deus porque estamos indo para a casa de gente de um coração que coração enorme não tem nem como medir o coração daquilo eu digo até que foi eles que ajudaram a nos criar porque como a mãe criou eu e minha irmã sozinha era um refúgio quando a gente corria para lá às vezes quando a gente nem tinha muita uma situação mais difícil né nós corria para lá quando rinha era cada um com a sacolinha na cabeça era verdade e pessoas simples que nem a gente mas sempre eu digo até que eles ajudaram a criar sempre eu e minha irmã eles ajudaram aqueles tios para dar para quem não tinha ainda tem hoje é bom continua com o mesmo coração impressionante e aí também o Toninho aqui praticamente eles criaram o Toninho também aqui eu também fui foi um carro a nossa família assim sempre eles deram esse maior apoio era um ajudando o outro a segunda mãe isso me linda isso pai né meu foi a mãe disse então o coração de um é dos oito meses de idade né exatamente então a gente já agradece imensamente o padrinho João e todas as pessoas de bom coração que ajudem nos ajudem enfim isso é importante e o galo disse amém nós todos e vamos lá vamos lá bora já tenho essa emoção na falar disso é eu não gosto de falar disso não mas fica aqui o desabafo porque a gente sabe disso que realmente são pessoas que às vezes sem poder nos ajudavam muito numa situação difícil ajudou muito e dá ajuda se a gente chegar lá tem tudo toda coisinha para afastar não é isso é impressionante porque são pessoas que também não tem tantas coisas mas quando você chega lá tem tudo e ainda sai com a sacola na mão dividiu um pouquinho então é dessas pessoas que o mundo precisa pessoas que às vezes não tem mas compartilha isso é que está precisando para esse mundo de meu Deus aí quantos que tem que joga fora para não ajudar ninguém exatamente joga fora e gente que às vezes quase não tem que mais ajuda enfim pois vamos lá chega de emoções vamos lá vamos lá vamos lá tchau está meio dia quase hora de almoço tchau 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 nos esperando olha só chegamos aqui a gente tem essa tradição essa cultura não sei de a divisa de cercado não é que é de terras sempre tem um mata burro ou a porteira no caso é uma cancela não é? Obrigado. 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 E aqui novamente outra cancela, né Valdeloza? É, outra cancela, entre buraco em buraco. Abre aqui? É, é o Luis Gonzaga, piriri, piriri, piriri... Outra costeira. É. Se inscreva. 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 Você morou para ali? Foi para ali. Você morou quanto tempo ali? Não. O mais que eu posso ter morado é dois anos. Tem quanto tempo você não volta novamente aqui? Faz tempo. Não sei nem a época. Tem uns cinquenta anos? Não. Tem não. Tem não, né? Tem não. Vamos olhar aqui o pequeno lago aqui. Andei muito aqui. Andei muito aqui. Andei muito aqui. É. Foi feito depois. Mas é raridade encontrar isso aqui? Raridade encontrar um lugar que mine água vinte e quatro horas. Cuidado. Cuidado. Porque o cuidado do Zé Pequeno. Zé Pequeno acabou. Do Tonho Tomás acabou. O bambuzal acabou. Não. Lá no cocau? Não. Por isso eu bebei mais um pouquinho. Eu não bebei um pouco. Eu acho que aqui... Sim. Ela tem um azeidinho. Mas e d'água do bambu? O que? O bambu ali? O marito ali? Sei? Não sei. Lá acabou. Aonde era do Zé Tomás, né? Acabou. Eu sei que era bom meter a terraca logo ali e reparar. Por que que não tira nada? Nós vamos matar lá na resiança. Já, já. Mãe, não mexe não. Não. Chegou uma ilencada pra rezar a mulher que ela tava esperando. Saber se tira não. Não, pois espere aí que a tia... A gente entende bem, Lidia. Se eu roubem ali, se eu entregar o motor da casa, eles tiram volta. Eu tenho que ir. Que a tia Tonhinha... A tia Tonhinha tá dizendo aqui que... Vai experimentar logo que se dá a peixe, que se não der, não rome todo mundo pra sua casa. Vai que não dá. Vamos escapar pra lá. Porque nós estamos longe de casa, né? O Vestinal dá uma piaba traíra, né? Não. Qualquer coisa que pega aí tá bom. O Vestinal tá vindo lá com a tarrafa? A pessoa fez cair e pega. Aí... O negócio que é bom pra desemprego lá. O pessoal tá lá. Agora tá... Estão... Com a ideia lá, se não der, a gente tem que reentratar. Ah, entendi. Ah, pois tá. Pois eu vou lá avisar. Mas vou pegando ou não, nós vamos lá daqui a pouco. O Vestinal tá com carinho. Já tá com carinho. Olha só, e a avó de lousa aqui tá já querendo lanchar. É hora, mas é bom. Você mandou buscar o que foi? Mamão, maçã, banana? Maçã, maçã, tá. Já põe a trazer a maçã. É. E aí você já queria ir apagar a sua comadre. Daqui a pouco a gente vai pra lá, viu? É, tá bom. Vamos dar um tempo aqui, porque eu quero pegar aqui umas traídas, mas tá difícil porque a água tá cheia de lodo. Mas aí... A traída tá difícil. E essa traída tá difícil. Isso, lá vem. Que a ideia... Lá vem o que? O lodo, né? Lodo. É, tá ventando? A ideia aqui é fazer umas traídas assadas ali na beirada da... Não sei onde que é do açude, porque tá tudo no sol quente. Não pode no caracé aí não, que eu sei de que dá caimba. Não, não é verdade não. Só porque tem um rosto pronto, claro, que o menino pega pra frente, ó. Ah, é. É uma merendida que tá de ter louco. Ah, sim. O padinjão vai dar uma força aqui pra empurrar o lodo. Pega com o ar, ó, vai empurrar, vira e vai pra frente. Entendi. Entendi. É, é fundo. É, né? Tia Toinha foi buscar aqui o lanche para a vó de lousa, que ela já está aqui aperreada. Mas é quem está falando, é um dia de lazer, não precisa aperrear, né Tia Toinha? É, mas ela tem diabetes e a diabetes dela aí tem fome, minha. Aí pede coisa para comer. Só um pequeno lanche para ela, lanche. É, mamão e farinha. Baking de farinha e quatro fatias. Estão brincando, ela não vai comer tudo isso. Não, eu vou ajudar também. Agora vai. Não, eu também come. Ele está gostando do lazer. Diz? É, um dia de lazer aqui. Mas bota essa semente aí para jogar ali na parede da surda. Mostrar mais um pouco aqui, porque começaram a pescar aqui de tarrafa, não deu certo, porque tem muito lodo na água e aí não deixam nem a tarrafa baixar. E aí tiveram a ideia aqui o Toinha, o Reginaldo, meu padre João Messias, de tirar primeiramente o lodo. E aí depois passar o enganche para ver se pega alguma traíra. Está meio difícil, porque já foi pescado. Enfim, o espaço aqui é pequeno. E lá está a roda de lousa, mais a Tia Toinha. Aqui nesse dia de lazer, bem na simplicidade. E aqui é que está as fontes de alegria. Nesse capim aqui tem muita cobra. De vez em quando ela pega a rã e aqui o maior barulho da rã pedindo socorro. Olha só, como tem lodo aqui. E aí, tentar espachar ela aqui. E aí, Toinha. E aí, cai aqui nesse buraco e desce para ali. E aí vai de água abaixo. Como aqui é uma nascente, sempre está escorrendo água aqui, matando a sede de todas as espécies aqui para baixo. É o lugar que eu chamo de Rara Beleza. Dali de cima, onde eu estou mostrando nesse momento, tem uma vista. É o que dá os olhos. Depois eu mostro. E aí, o que dá o que dá? Olha só, você viu no vídeo aí que de tarrafa não deu certo, mas aí parece que no enganche aqui do arrastão, vai pegar aqui as traíra. Portanto, o que promete aqui? A Tia Toinha já queria acender o fogo, mas ficou preocupada porque podia não dar nada. Vai esperar aqui. É a vó de lousa aqui só de boa. É, esperando por a vontade de Deus. Vê se sai pãozinho de Deus. Sai um peixe aqui para o aniversário. É bom. Tudo. Uma coisa embora está dentro. A terrapinha da Mariúda quer criar? Caiu? A CIDADE NO BRASIL 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 O Toninho vai ajudar a buscar a sua esposa, que é a Madinha Antônia, que é a madrinha dele, e trazer a marmitinha. E mais importante era vir para cá para ter esse momento aqui de lazer. Aqui, mas com o resto é melhor, bem legal. Aí na volta a gente passou por lá. Tu também, depois tu vai com ele para buscar lá. Nós vamos deixar ela, que de lá tem que voltar, né? Então faz assim, né? É, isso mesmo. Até mais! Pó de Lousa resolveu dar uma força aqui. Eu sabia pescar, eu tirava o engancho maior finado francinho de noite, com medo não. No rio? No rio. Com medo de arraia. E de safogar. Não. Você aprendeu a pescar, mas não aprendeu a nadar. Não. Aqui só tem assim, uma corra. Arriba a montanha não, a gente pode deixar quietinha assim. Então, deixa. Olha só, aqui a nascente. Nasce debaixo dessas raízes de pé de cajá, pé de caju. E aí, desce aqui. E vai para muito longe. Olha só, enquanto isto, o Toninho está chegando aqui com a madrinha dele, que é também minha madrinha de fogueira, trazendo aqui... Ei, é para cá! Trazendo aqui a baseada de comida. A senhora tem que mudar o seu calendário de hoje. Será? Trazendo comida para cá. E aqui é a sala. Aqui é a água. É toda a sala. É cheio. Deus abençoe. Estou boa? Estou boa, minha senhora. Eita. Agora aqui tem água, mãe. Que fofo assim. Essa madeira do Toninho vai passar aqui para o... Deus abençoe. Estamos aqui num dia de lazer. Ah, é? É, sim. Ah, tem uma marmita aqui de coisa. Marmita com pano. Olha quem quer lhe ver desde faz dia. Aqui. O resto lá. Não, pode sim. Não, a gente está só fumando aqui. Então, como é que está você? Como é que está, dá bom? Estou com mais de fazer tempo. Você só riu, eu estou doidado. Pois não, com mais que não tem quem ria comigo. Pois é. Não tinha, né, Tia Toninha? Agora tem. Tem. Toninha. É. Eu já disse, é muito. Agora, para onde ela quiser ir, eu vou lerrar. Ah, que bom. Vou lerrar até para a cachoeira da Emma, Rodopoldo, que eu já vou lerrar. Eu vou. Porque, na verdade, a Tia Toninha sempre não levava. É porque a Tia Toninha trabalha, né? Então, não tinha como levar. Agora, como você está com três meses de férias, é? Uhum. De licença premium. Isso. E aí, tem mais tempo. Uhum. Que bom. Para a gente andar e fazer um dia que nem hoje aqui. Pois é. Está certo? Está. E o mais, tudo bem? Tudo bem. Está pegando nada, mas a gente está com satisfação. É. É. O importante é estar aqui. Nesse silêncio, nessa tranquilidade. No matão fechado, né? É. A gente vai limpar. Fogo no mato. É? Já pegou ali, rapaziada. Não, ali está saindo peixe. Vem olhar aqui. Pegaram uma tambaqui. E agora, para pegar outra, está muito difícil. Parece que não tem. Só trair e carar. Mas não se acaba peixe, né? É. Peixe também. Não tem até peixe ainda lá. Tem um ainda que ficou... Uhum. Ah, não tem mais só um, não. E elas estavam pretinhas e já estão altas. Aham. Não pensei quase nada, não. E agora, almoçar. Pois é. Pode cuidar. Eu já almocei. Não. Não? Não. Ei, padre João, pode almoçar com a gente aqui. Na bacia, que nem antigamente quando levava comida para a roça. Eu quase trazia prato e mais cuelho. Eu não sei. Não, mas aqui tem. Mostrar aqui. Olha a baciada de arroz. Está a 150 pessoas. Eu pego uma peixe dessa daí, se eu comer cozinhado meio dia, de tarde, ou é torrado em torno de feijão. Aí é? É. Meio que abusou. E carne de criação também não quer mais. Ih, com poucação feijão, compadre. Estou fazendo a peixe tão feijão. E aí, Valdiroso, como é que está o almoço? Está bom. O cardápio aqui é criação. É. Criação de bode. De peixe irou para criação de bode. O que você trouxe daí no bolso? O quê? Milagre. Trouxe o quê? A pimenta. Ah. O Adolso é entreparado. Trouxe a pimenta no bolso. Só tinha uma no pé. Eu digo, vou retirar e botar no bolso. Onde eu comer peixe do lado? Tá vendo? Aí de peixe passou pra... Aí não tem peixe, mas tem carne. É mió. É mió? Mió não é não, mãe. Peixe é mió. E aí, Toninho? É, eu tenho peixe. Não entendo. Vamos lá. Eu estou voando dizer que não teve que eu morar no Cocal, que ninguém tinha nada. Eu vinha pra cá, pois dá que estava tudo. Aqui era com Maitão, era com Mãe Maria. Era... Mas quando eu ia, eu comia por aqui e levava as trouxinhas. Fora pra saudar o dia 3, sem necessidade de leisar. Que ela lhe dava aqui, né? Tudo me dava. É. Tudo era bom. É que a gente falou no início do vídeo. Eu criei meu menino rei. Que hoje tem velhos que não merecem. Mas eu criei. Eles foram assim, no sufoco, no maior tormento da vida. Eu... Ah, parou? Agora... É, pode dizer. Então, quando eu passei na restante, lá lhe acionava até um forte, né? Na passagem. Aí eu me lembrei de você, que quando você trazia um ganchozinho, e nós agarrávamos pra restante, pegava peixe meio traíra, cara traíra. O tempo que dava peixe. Eu tô na impressão aqui. Esse ano tem de novo. E eu me esqueci. Eu me esqueci. Pois é. Pois é. E o Marco vai tentar ganhar essas grotas aí. Pegava muito peixe. Era botão. Era cará. Era mandi. Piau. Tanto peixe nós pegava. Ora. Beleza. Maravilha. Eu só fui embora daqui porque era difícil pra gente sair. Vou ajeitar agora aqui nas bagueiras. E agora vamos passar aqui na casa da Madri Antônia, juntamente com a vó de Lousa e todo o povo. Lembrando que o almoço aqui deu o que sobrou. Olha só o que sobrou aqui, né? Sobrou carne de cabra. De bode gorda. Carne de bode. Uma traíra muito grande. É. A traíra maior foi essa daqui. É só suas casas. Os trabalhadores aí. E agora vamos pra casa da Madri Antônia do Padrinho João Piscio que fica logo... Logo pra ali. Pois é. É aí que há o garrozinho. É mais. Tem que ter um pé de prato aí. Não é não. 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 Pois você e vão indo. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Viu, Madri Antônia? Tá bom. Tomar um café. Pode ir agora porque a gente quer tomar um café e conversar. Sim. Eu vou ficando por aqui. Mais os meninos ali que estão limpando ali a cacimba. A grande que tá madura. Sim, sim. Muito bem. Aqui. Foi. Foi que ele limpou. Fazer não? Foi. Foi. Ele limpou. E a Rod Lousa achou aqui uma melancia. Ah, agora eu tô vendo. Tá boa já. A toa diz que tá madura. Por isso que eu me animei. Por ti. Vem daqui. Vem daí. Peraí, Madri Antônia vai tirar pra você aqui. A colheita de melancia. Eu vou tirar aqui uma melancia muito grande. Vocês querem ver? Ou não. A produção... Ó, tá madura mesmo. Como é? Tá madura? A produção do verão. Que agora que podia dar que tá no verão, mas tá só. Não tem que agor, que enzele. Aí, essa aí é a minha. Pronto. Garantiu a melancia. Pois é. Então até mais. Até. Para lá. Vamos ver. Para lá. O parque. Que também é um parque. Uns, dois, três. Para lá. A gente vê... Tá mais um parque. É. Um... Não é. É. Aqui, um parque. É. Um parque. Passa a velocidade. E a galinha se escondeu dentro do canavial Pronto Olha só o canteiro dela aqui Cheio de verduras Tem até o famoso tomate nanico Mostrar aqui a cabaça E aqui o canavial Já moeu esse ano? Não, já não, ano passado A cabaça Já está verde ainda Está madura já Olha lá está, a galinha está indo lá Olha só o canavial Olha aqui Tirar a semente O cantão está aqui para levar Obrigado pelo presente De nada Bá de luz Basta embora? Bora meu filho Tem que pegar o que aqui mesmo? Era uma galinha que a comadinha me deu A galinhola? É E aí não dá para pegar? Parece que não O cachorro Não, mas aí o cachorro vai terminar Mata na bichinha só dá um bocado Mata não? Mata não Mata não Mata é por minha prima de juíte Mata Mata botou muita palha de palmeira Marreu no jumento ré Lá para o Gonçalves Para fazer minha casinha Que não tinha o que ele fizesse Que ele gostou para mim Não come não Não cheguei não Vixe, mãe Eu não Aí você comprou essa broça E essa aí é só para mim Carne de cabra Segui lá Mata não é mais preço Porque o chadinho está rechadinho Dá rechadinho para cortar todo o pó Limpar os caminhos Bora Pega Obrigada Eu vou caçar as coisas lá para você Tchau Tchau Ele está para frente Tia Deus abençoe Fique com Deus Amém E agora nós vamos aparecer mais Deus abençoe Até mais Muito obrigado A encostou De quê? Não quero passar mais de chão Nem por isso Obrigado mesmo Obrigado Muito obrigado Eu pensei que ela tinha se despedido já Eu esqueci Uma cabaça ali Bota aqui E vou levar A cabaça Vamos levar a cabaça É Vamos levar a cabaça É a folha da frente Aí você quer ler É o que está aqui Eu ia levar Que é o cabelo Obrigado pelo hotel 5 estrela E aqui mais um vídeo Para a TV Cultural Chico Museu Madrinha Antônia Padrinho João E Cias Muito obrigado Por mais um dia aqui com vocês Estou indo embora Obrigado por assistir o vídeo Compartilho nas redes sociais E tchau Um beijinho Tchau Boa viagem Obrigado Quando quiser Faz hora Tá bom Obrigado